Ser treinador. Bora pro jogo, Jorge? Bora pro jogo. Vamos nessa. Primeiro sete pra você. Já faz um a zero lá. O Eduardo Tumouic. Belo ataque do Dudu, mas o Pradela fez uma antecipação excelente, né? Já preparou pra defender essa bola na diagonal e conseguiu ser vencedor desse ponto aí. Obrigado. Serviço do Tomoic. 3 a 1. Direto pra fora, ponto do Pradela. Só passando pra você então, que hoje depois nós temos a Bruna Alexandre contra Natália Munhoz, Israel Barreto contra Luíde Yamane, Ligia Silvia contra Kátia Kawai, Vitor Santos contra Emerson Maeda e Laís Stolarski contra Beatriz Canachiro. Os jogos de hoje. Acertei os sobrenomes, ô Jorge? Acertou, perfeito. Muito bom. 4 a 2 pro Tomoic. Bola de oportunidade. Sacou muito bem, a bola veio boa. Mas ele precisava ter dado uma avançada, né? Ali pra lateral da mesa pra conseguir finalizar essa bola. Ficou atrás, acabou falhando. 5 a 3. Já encosta. Um ponto de diferença. 5 a 4 pro Eduardo Tomoic. Nesse primeiro sete, você curtindo com a gente. Na CBTM. TMB Platinum. Hashtag todos jogam. O Dudu agora deu um saque longo, né? Mas mesmo com um bom ataque do Pradela, ele conseguiu fazer uma defesa. O Pradela não conseguiu aproveitar a oportunidade aí de ter tido um saque relativamente mais fácil pra atacar. Belo serviço do Pradela. Tá um desafio interessante aí de sacar bem e finalizar em terceira bola aí esse jogo. E que ponto do Pradela, hein, Jorge Funk? Belo ponto. Conseguiu botar uma paralela bem angulada ali, né? É engraçado falar uma paralela angulada, mas ele deu uma paralela saindo um pouquinho pela lateral da mesa. E o Dudu nem foi na bola. Seis iguais. Mais um ponto do Tomoic. Abre vantagem novamente. 7 a 6. Primeiro sete de jogo. Lembrando que nós estamos com outros jogos também aqui no Centro Eventos. Por isso que você, às vezes, escuta vibrações que não são deste jogo. Às vezes, o jogo tá parado e o pessoal tá vibrando, você não entende por que a gente fala. É porque estamos tendo jogos paralelos em outras mesas aqui no Centro Eventos. É, a gente tem aqui nesse ginásio principal 15 mesas, né? E no ginásio em anexo aqui, do ladinho, não dá 20 metros. Temos um ginásio com 25 mesas de jogo. Então, ao total, esse campeonato brasileiro aí com 40 mesas e mais 20 mesas de aquecimento. Então, é uma estrutura gigantesca, vocês não têm ideia. Gigantesca mesmo. Gigante igual a esse jogo que a gente tá conferindo. Jogão. 9 a 8 pro Dudu Tomoic. O Dudu sacou pra abrir um pivô, né? Fazer a terceira bola. O jogo do Dudu é muito estruturado em cima da terceira bola dele, né? Finalizando bastante com o forehand, até pelo estilo. Mas nessa aí, deu na quina, foi pra fora. Só fazendo uma errada aqui, é Lígia Silva, que joga contra a Kátia Kawai. Eu falei Lígia Silvia. A Lígia deve ter ficado brava. Lígia Silva. Pronto, corrigiu. Ô, Lígia, desculpa, tá, Lígia? Eu fiquei encabulado de falar, porque tu tinha acertado todos os outros que tu tinha errado. Daí errou um que tu tinha acertado. Eu falei, pô, daí me quebra. Sabe o que é duro? Você é acertar o Stolarski e errar o Silva. É brincadeira, Ládo. Complicado. Complicado. Vamos nessa. Bora pro jogo. Set point pro Thiago Pradela. Vamos a dois. Dez a dez. O Pradela bem focado, vibrante, né? Buscando comemorar todos os pontos. Demonstrando que ele quer muito essa vitória aí hoje. Vantagem do Pradela. Pradela agora tentando buscar bastante concentração. definir a melhor jogada pra finalizar esse set. Saque invertido. Deu redinha. Quase errou. Veio boa. Veio boa pra ele. Veio boa. O Dudu deu só um girinho, né? Uma controlada. E o Pradela podia ter aproveitado essa oportunidade aí. O pessoal perguntou aqui a idade do Tomoiki. Tomoiki, se eu não me engano, tem 20 anos, pessoal. Posso confirmar a informação. Mas acredito que ele tem 20 anos. E que ponto do Tomoiki? Décimo segundo ponto. Vantagem pra ele. É 19, eu acho. Esse ano ele fez 19, se eu não tô enganado. Porque ele participou, eu acho, da seletiva ainda no início do ano. Se eu não tô enganado, ele tá... O ano que ele completa é 19. Que bola, hein? Que que foi isso? Tomoiki ficou paradinho ali. Uma terceira bola bem organizada do Pradela. Só que deu na mão. Tomoiki só deslocou pro outro lado. Pontaço pra fechar o set. E pra fechar, muito bem. Com muita categoria. Esse ótimo jogo, 13-11. Pra esse que você vê na imagem. Eduardo Tomoiki. Mais um 7 a 0. E que jogo, Jorge Funk, que jogo nós estamos tendo aqui no Centro Eventos? Não, jogão, jogão. Dudu. Até aqui, num dos comentários, né? Colocaram a chiquita de caneta, né? O Eduardo Tomoiki é um dos... Eu acho que... Que eu vi na minha carreira. Eu acho que foi o único caneta japonês que faz chiquita, né? O Kazoo também já vi fazer uma situação parecida. Mas o Dudu, há muitos anos, né? Executa esse golpe. De entrar na mesa e fazer igual a chiquita do clássico. Mas com a raquete de caneta japonesa. É bem interessante. Em alguns momentos é uma bola muito produtiva. Mas se ele não conseguir executar ela muito bem feita. Com um local muito bom. Acaba sendo uma bola de oportunidade pro adversário. Então ele tem que saber muito bem o momento de usar ela. E o local pra colocar essa bola. Senão, acaba ficando, às vezes, fácil pro adversário aproveitar. E a gente agora teve uma imagem muito bacana. Que o nosso cinegrafista focou bem na mão. Na posição da mão do Tomoiki. Bora lá, pro segundo set. Pra dela segurando, né? O Dudu lá na esquerda. Então o Dudu tem que se movimentar bem mais. Estilo caneteiro acaba sendo atletas um pouco mais baixos. Mais ágeis, né? Porque acaba cobrindo a mesa inteira de forehand. Segundo ponto do Pra dela. Thiago Pra dela. 2 a 0. Ponto trabalhado pelo Dudu. Jogou de um lado. Jogou do outro. Pra dela tentou acelerar. 2 a 1. E serviço pra Tomoiki. No detalhe da imagem. Bela bola. Bastante giro. Bastante energia na bola. O Dudu deixou cair. Acabou comendo o efeito. Belo ponto do Dudu. Trabalhou bem o ataque. 3 a 2. Saque do Thiago. Ó, o Osni aqui falou também que segura a caneta e consegue dar chiquita, hein? Mas é, tem que ter bastante qualidade. Não é qualquer um que faz. Então com certeza o Osni aí é um atleta de um bom nível técnico aí. 4 a 2 pro Thiago nesse set. Muito legal. Fico olhando eles jogarem. Não consigo tirar o olho da borracha roxa. Muito trigo. Ah, caneta japonesa? Caneta japonesa eu acho que não. O pessoal perguntou aqui nos comentários se tem algum top 50. Caneta, caneta japonesa, agora puxando na minha memória, não tem. Tem um atleta de Hong Kong, né? Que é, mas ele não é a caneta japonesa mesmo. É uma caneta um pouquinho mais redondinha, né? Mas caneta japonesa não me recordo agora de um top 50. Aí o quarto ponto do Tomoique. Segundo set, 5 a 4 pro Thiago Pradela. Dudu tentou fazer um contra-ataque, acabou botando muito giro na bola, né? Essa bola acabou fazendo um arco muito grande. Foi pra fora. 6 a 4 pro Pradela. Sétimo ponto. Pradela com uma boa vantagem agora, mas ele precisa continuar jogando assim. Firme, agressivo, vibrante pra continuar com essa vantagem. Pradela com uma boa vantagem. Pradela com uma boa vantagem. Aí o 9º ponto. 9-6. O Pradela tem que tentar afirmar agora, para não deixar o Dudu encostar, né? 9-7 já começa a ficar um pouco tenso. Belo ponto! Que ponto lindo do Pradela. Trabalhou bem, uma bola de qualidade de backhand com giro, finalizando com o back na paralela. Que ponto bonito. Novamente, parecido com o final do set anterior, né? Que o Pradela teve a possibilidade de uma finalização, atacou em cima do Dudu e o Dudu só deslocou para o outro lado. Baita ponto. Talvez tenha um pouquinho mais de atenção no local dos seus ataques, o Pradela vai ter mais vantagem. 7 points para o Pradela. Que bela devolução do Tomoei, que faz seu oitavo ponto. Diferença de dois pontinhos. Ainda continua com o set point, Thiago Pradela. 10 a 9. 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 E aí e aí Jorge funk curtindo conosco e essa transmissão TMB Platinum hashtag todos jogam o serviço do Tomoic para fechar e fechar bem vibrando bastante o pra dela e linda bola né novamente corajoso o saque ficou um pouco longo né lento e longo facilitou para o pra dela também aproveitar mas deu um back no forehand do Dudu sem medo né porque a bola de direita do Eduardo é a bola mais forte então tu colocar a bola na direita dele sempre é uma jogada arriscada e muito corajosa tanto que pegou o Dudu de surpresa porque a jogada segura seria né forçar em cima do backhand do Dudu parabéns pela coragem por conseguir fechar o sete teve coragem fecheu o sete e aí ó aparecendo na imagem o Eric Mancini Eric Mancini também chegou acho que ontem ou ontem ontem de Portugal tava no campeonato mundial com seu atleta Leonardo Izuca um dos maiores talentos aí da nova geração do Brasil então o Eric com um trabalho aí muito bom com o Dudu com o com o Léo e outros tantos né atletas aqui do Itainquei um dos melhores clubes do Brasil tudo igual um sete para cada lado vamos agora ao terceiro sete terceiro sete que promete muito né nosso grande professor os jogos de funk recebi aqui um uma mensagem por WhatsApp do meu grande amigo Marcos Bidarte valeu Marcos um grande abraço aí estamos tentando fazer alguns comentários aí para a galera um abração temos que marcar uma aula outro dia né faz tempo que a gente não consegue já faz 1 a 0 Dudu Tomoic 2 a 1 para o Dudu o Humberto tá te mandando um abraço aqui tá Jorge ele falou assim ó grande professor Jorge parabéns pelo belo trabalho que tu faz manda um abraço para a galera de São Léo Humberto Humberto um dos meus primeiros alunos começou a treinar comigo em ah nem me lembro eu tinha 17 anos quando eu comecei a dar aula para ele um dos meus primeiros alunos e até hoje joga me ajuda a dar treino e é um dos maiores apaixonados pelo tênis de mesa um abração para o tênis de mesa de São Leopoldo aí que bola do Pradela hein o Pradela soltando backhands incríveis aí durante esse jogo e tá sendo um fator diferencial quando ele consegue dar esses backhands na paralela tá atrapalhando bastante o Dudu três iguais lembrando que a cada seis pontos o jogo é parado caso o atleta queira secar as mãos secar a raquete a bolinha bora pro jogo 4 a 3 Dudu momento importante né do jogo Dudu ganhou o primeiro set foi apertado depois o Pradela ganhou apertado o segundo também e esse início de set bem bem tenso a gente pode perceber assim né com os atletas às vezes cometendo alguns erros não tão tão soltos assim né né fazendo jogadas tão tão soltas tão relaxadas momento de tensão aí pra ver quem vai vencer esse segundo set e com a vantagem pro próximo 5 a 4 Thiago Pradela impressionante né Jorge como o Thiago Pradela intenso no jogo ele vibra a cada ponto comemora bastante é um jogador muito participativo é o Pradela tá bem intenso mesmo ele tá muito muito vibrante tentando ser positivo né e dá pra ver que ele quer muito ganhar do Dudu não sei qual é o retrospecto deles não sei se o Pradela já teve alguma vitória em cima do Dudu mas ele tá tá com sangue no olho ele tá querendo muito essa vitória isso pode atrapalhar o adversário? desestabilizar? ah não digo desestabilizar o adversário mas o adversário se eu der brecha ele vai aproveitar né tu mostra pro teu adversário que tu tá muito intenso tá muito dentro do jogo e qualquer descuido que o Dudu tiver tenho certeza que o Pradela vai tentar aproveitar da melhor maneira possível então tá sempre colocando o adversário numa pressão né perfeito aí Jorge Funk 7-6 pro Thiago Pradela nesse bom jogo que você curte Thiago Pradela e Eduardo Tomoiki CBTM Campeonato Brasileiro TMB Platinum Platinum hashtag todos jogam Pradela tentou buscar aquele back na paralela de novo dessa vez saiu um pouco mas é como eu comentei ali ele tem que arriscar ele tem que jogar né buscando né algumas situações mais arriscadas e isso que tá fazendo ele ele ter esse desempenho tão bom aí no jogo de hoje direto pra fora novamente esse back na paralela e o Dudu tá com bastante dificuldade em sair dessa bola oito a oito equilíbrio ponto a ponto dois grandes atletas no centro de eventos com o Carl Hansen serviço pro Eduardo Tomoiki no detalhe da imagem o Dudu 9 a 8 9 a 8 errou deu pra ver né o Dudu pelo menos né eu falaria pra ele tentar sair um pouquinho né desse jogo de esquerda do do Pradela sacar pra direita ou até recepcionar mais pra direita que daí a bola vai vir mais cruzado né agora o Pradela fez um excelente haral ali um excelente ataque e e vindo cruzado é mais é mais confortável digamos assim né pro Dudu aproveitar a bola do que ficar esperando aquele back na paralela né então talvez puxar o jogo um pouquinho pro meio pra direita possa deixar o jogo um pouco mais confortável pro Dudu que tem o set point 10 a 9 pro Dudu Tomoiki número de sets até agora 1 a 1 tá um ponto de fechar e fazer 2 a 1 número de sets o Dudu Tomoiki jogo muito equilibrado olha a sorte do Dudu Tomoiki 15 horas bá o bola veio boa o Pradela deu um tiro de esquerda né de backhand bem no meio do Dudu Dudu se entortou todo conseguiu pegar a bola ela triscou a rede e passou deu sorte deu sorte mais ou menos no primeiro set né o Pradela teve também uma bola de finalização muito boa e mirou em cima do Dudu o Dudu só deslocou ele pro outro lado então um pouquinho o local aí os momentos decisivos é importante o Pradela ter um pouquinho mais de de cuidado na escolha sorte com competência do Tomoiki grande jogo entre o Tomoiki e o Pradela que você curte conosco 2 sets a 1 pro Eduardo Tomoiki daqui a pouquinho o quarto set lembrando pra você que é melhor de 5 sets então o Tomoiki vencendo o próximo set acaba o jogo Pradela vencendo o próximo set a gente leva pro último quinto e decisivo set que jogo meus amigos é TMB Platinum é hashtag todos jogam é CPTM é campeonato brasileiro de tênis de mesa que você curte com a gente na confederação brasileira bom demais ter a audiência de cada um de vocês curtindo com a gente esse sabadão esse sábado muito agradável a gente já teve aqui Jorge Funk Sandro Abrão o Goiama que transmissão meus amigos que honra bora lá já faz um a zero nesse quarto set Thiago Pradela Thiago Pradela um a um Pradela tem que tentar começar bem esse set né pra não deixar o Dudu em nenhum momento ficar confortável no jogo e vamos ver um a um saque do Dudu agora vamos ver o que vai acontecer Bela recepção Pradela tá entrando bem na mesa ali pra dar esse esse raralzinho tá acomodando o Dudu também início de quarto set você curtindo com a gente serviço do Tomoic 2 a 2 vamos ver se esse set vai ser assim ó um pontinho pra cada lado tá aparecendo hein vamos ver o que vai acontecer belo ponto do Dudu saque saiu longo Dudu já saiu atacando duas bolas de bastante qualidade e depois conseguiu uma bola um pouco mais rápida atrapalhando ali a defesa do do Pradela direto pra fora faz 4 a 2 Dudu Tomoic marcando seu quarto ponto lembrando que o Dudu vencendo esse set fecha o jogo 4 a 2 saque na mão momento importante aí do set hein 5 a 2 ataque muito tático né poderia ter acelerado muito mais rápido né dando uma diagonal acabou trabalhando com mais qualidade no meio do Pradela daí o Pradela né um pouco mal posicionado não conseguiu defender 6 a 2 agora o serviço de Thiago Pradela agora a bola tava era digamos assim é tipo pênalti né errou um pênalti do bola alta a direita do Pradela totalmente aberta ele errou ali um questão de um centímetro mandar um alô aqui pro meu amigo Ranieri técnico lá que fez o curso comigo da Universidade de Tênis de Mesa grande abraço aí Ranieri 6 a 4 não conseguiu quebrar o serviço o Tomoic mas agora é ele que tem o saque Bela bola do Thiago fez um ataque o ataque foi bem feito mas ficou alto um pouco lento Dudu normalmente acerta esse contra-ataque né momento de tensão aí do sete vamos ver se o se o Dudu confirma esse saque agora ou o Pradela consegue um empate para pressionar ainda mais o atleta caneteiro aí faz o sétimo ponto Eduardo Tomoic e que jogo equilibrado hein o Jorge Funk equilíbrio equilíbrio seria a palavra para esse jogo tá bem equilibrado tá bem equilibrado em alguns momentos o Eduardo consegue até uma certa vantagem e mas por muito também pelas escolhas de local da finalização do Pradela o Pradela poderia ter ganho o primeiro sete poderia ter alguns momentos melhores mas ele finalizava em cima do Dudu né Dudu fazendo boas defesas e aí o Pradela agora hein com dois dois saques na mão conseguiu garantir o seu saque sete a sete momento muito bom do jogo hein Pradela crescendo sendo mais agressivo o Dudu um pouco mais passivo nesse momento oito a sete pro Pradela e de novo o Pradela forçando o jogo em cima do forehand do Dudu forçando o jogo em cima do forehand do Dudu não tá com medo de fugir do fore e o Dudu mostrando uma um pouco de regularidade agora no momento que pena hein a bola veio longa o Pradela armou perdeu um pouco ali o tempo de bola acabou furando oito a oito saque do Pradela vamos ver no sete cinco contra ele garantiu os dois saques e empatou seria interessante ele conseguir fazer um dez a oito pra ter duas possibilidades de fechar o sete 9 a 8 vibra bastante o Pradela sete ponto e o dedo ponto Dudu entrou lá do lado direito pra dar Chiquita depois recebeu um ataque contra a Takoa e o Pradela muito rápido em cima deu no peito do Dudu esse contra-ataque excelente ponto Dudu agora pressionado com oito e dez precisa fazer os dois pra tentar fechar nesses sete senão a gente vai pro quinto decisivo vamos lá serviço do Tomoic 10-9 Pradela novamente tentando ser agressivo tentando aquela bola na paralela né que ele conseguiu fechar o sete anterior ali no 2 a 1 no 1 a 1 perdão vamos ver o que que ele vai decidir agora se vai trabalhar com mais cautela passando uma bola ou vai tentar já ser agressivo de backhand fechou 11-9 fecha o quarto sete 2 a 2 foi agressivo teve coragem saque saiu também né um pouquinho alto mas ele tá recebendo né os méritos aí de ser corajoso na hora decisiva alguns atletas nessas horas jogaria mais seguro ou daria um ataque com mais qualidade e ele não tá soltando a mão e tá tá conquistando seus pontos aí alguns melhores momentos desse quarto sete e nós vamos pro quinto e último nós vamos pro sete decisivo desse jogaço eu tenho certeza que você que tá curtindo conosco tá acompanhando tá gostando demais ponto a ponto equilíbrio vamos então ao último sete aí meu amigo o filho chora e a mãe não vê tire as crianças da sala agora é pesado o momento de tensão né é ao mesmo tempo que é o momento de tensão que é o momento né mais nervoso porque é o que decide também é o momento que os atletas soltam todo jogo né porque já jogaram quatro setes então eles já sabem o saque já sabe variação de saque já sabe peso de bola fica um jogo bem acaba às vezes tendo muitas trocas de bolas bonitas porque o jogo já tá encaixado né tanto pra um lado quanto pro outro então a gente tem aí talvez um momento de bonitas jogadas e aí você tá pronto você tá pronta bora lá vamos ao último sete saque do tomoique ótimo começo do pradela vai vencendo por um a zero vai vencendo por um a zero vibra demais o pradela que ponto em que ponto agrediu deu uma trascadinha na rede conseguiu passar uma bola difícil e depois agressivo novamente muito bom pra dela em começou muito bem agora com dois sacos na mão 3 a 0 3 a 0 e o Eric já pede tempo técnico né pra dar uma esfriada nesse ímpeto aí do do pradela começou muito bem o sete começou forte começou pra cima e o Eric vai tentar aí estruturar uma outra maneira de jogar ou tentar buscar ser um pouco mais agressivo antes do pradela continuar da maneira que tá vai ficar difícil pro Dudu o pradela veio on pra esse quinto sete vai conversando com seu treinador e você vê nele a expressão dos podemos falar do sangue no olho que é muito utilizado tá querendo o jogo, tá com sangue no olho o técnico com o pradela né o Fernando Shigetomi um grande técnico aí da nova geração jovem e com um trabalho muito bom ele participou do Panamericano Sub-11 e Sub-13 em Cusco no Equador tava eu e ele né fomos nós dois de técnico da seleção brasileira e fez um excelente trabalho lá com a meninada Sub-11 e Sub-13 e tá aí conseguindo ajudar o pradela a realizar um excelente jogo contra o Tomoic vamos lá quinto e último sete o decisivo e o pradela vai vencendo por 3 a 0 e tem o serviço 4 a 0 vamos ver se o Dudu vai achar aí uma um coelho na cartola aí hein tá difícil pro Dudu Dudu precisa ser um pouco mais agressivo ele precisa atacar as bolas com um pouco mais de velocidade acredito eu né tirar um pouquinho da mão do Thiago se não vai complicar isso é excelente bola do Dudu um pouco mais angulado acelerado ali né feito um pouco mais lateral tirando da mão do pradela do pradela 5 a 1 pro Thiago pradela quinto e último sete jogaço linda bola do pradela aqui nos comentários tinham perguntado também quando que as borrachas coloridas foram autorizadas a partir dos jogos olímpicos de 2021 né quando terminou os jogos olímpicos então começaram a ser autorizados o uso das borrachas coloridas é 7 a 1 difícil situação 7 a 2 vai tentando tirar uma vantagem muito grande aí o Tomauic pradela tá bem nesse sete tá à frente 8 a 2 8 a 2 uma bola com muito spin muito giro e novamente né no forehand do Eduardo o Eduardo vem carregando muito essa bola com efeito a bola faz um arco muito grande e acaba indo pra fora Bela Chiquita do Dudu novamente indo lá na direita pra dar Chiquita Chiquita de caneteiro quem sabe essa Chiquita aí pode tirar o Dudu de um buraco hein 8 a 4 é o Dudu é um jogador muito 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 experiente experiência internacional incrível jogou seleção de base do sub-11 até até o sub-19 então esses momentos aí ele tá muito acostumado pra dela tem que seguir esse ritmo firme agressivo pra tentar continuar com essa vantagem 5 a 8 hein já tá chegando tá chegando a diferença agora fica em 3 pontos e tem o saque Eduardo Tomoic o Dudu Dudu Tomoic que bola de sorte agora hein o Pradella recepcionou não recepcionou muito bem triscou a rede e tirou o Dudu da jogada aquela triscadinha milagrosa foi no momento certo hein 10 a 5 match point match point match point por Pradella de borracha roxa vamos ver se ele vai finalizar galera vai finalizar com a borracha roxa ou com a borracha preta o que vocês acham hein essa foi boa vamos ver quase hein quase 4 match points ainda e ele precisa ser agressivo não é a hora dele jogar passivo ou de jogar esperando o erro do Dudu ele tá jogando bem atacando ele tá jogando bem atacando de back de fora tem que continuar com essa mesma postura 10 a 7 tem 3 match points ainda o Thiago Pradella vem mais uma vez pro saque Eduardo Tomoic tomoic aí fechou pra acabar o jogo bela bola backhand na paralela impressionante foi o grande diferencial do jogo vibra muito pra dela vibra muito emocionado aí com a vitória bela vitória 3 a 2 e jogando bem jogando muito bem fechando então o quinto e último sete em 11 a 7 vitória do Pradella comemora bastante então e o